Por que você tá chorando? Sabia que você é muito soltura? Porque a nossa mãe é muito legal. Ela me leva no parto, a chuva é de beijinho. Eu e o papai achamos ela linda. Mas, ó, você vai ter que dividir ela comigo. Só mais uma coisa, a noite não chora muito não. Porque amanhã é o dia dela. Feliz Dia das Mães Renner Mães Renner